Mais um vídeo aqui no nosso canal, e hoje você vai ver alguns atores que provavelmente estão banidos da Globo. Mas antes, deixe o seu like, o seu gostei aí embaixo. Com o seu gostei, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! A gente começa falando da atriz Tássia Camargo. Nascida em Guarulhos, Maria Aparecida Pereira Anastácio ficou conhecida na TV como uma das grandes musas dos anos 80 e 90. A atriz começou sua carreira na novela Os Adolescentes na Band. Logo em seguida, ela foi para a Globo, onde passou a ter mais destaque, sendo lembrada por várias novelas e séries. Homem Rabo de Saia, O Salvador da Pátria, Tieta, Despedida de Solteiro, além da Escolinha do Professor Raimundo. Eu sou sua mulher, Sérgio. Essa foi minha escolha. E ponto final. Tássia foi a primeira apresentadora do video show e pousou nua para a Playboy três vezes. Ela pediu demissão da Globo em 2006. No mesmo ano, atuou na novela Vidas Opostas na Record. Em 2019, a atriz se envolveu em uma grande polêmica, quando na internet foi divulgado um áudio onde ela aparecia criticando várias atrizes da Globo. Antes disso, ela já havia criticado a emissora em um vídeo postado nas redes sociais. Atualmente, Tássia Camargo tem 60 anos. Ela é casada, teve três filhos de um outro relacionamento, e um desses filhos já faleceu. Hoje em dia, Tássia vive em Portugal, e lá continua seguindo carreira na arte, já tendo participado da novela portuguesa Valor da Vida em 2019. Pedro Cardoso é outro ator que provavelmente não volta a Globo. Ele começou sua carreira na década de 80. Seu papel mais marcante na TV foi de Agostinho na série A Grande Família. Meu Deus do céu, o que é que eu tenho que fazer pra você acreditar em mim? Pelo amor de Deus, olha só. Fui eu que roubei a prova do farofa, eu juro a você, o Turco não fez nada, nada de errado, nada. Eu sei que você está mentindo, Agostinho. O ator foi demitido pouco tempo depois do fim de A Grande Família. Ele tinha mais de 30 anos na emissora, mas segundo ele, não o respeitaram, chegando até mesmo a desprezar sua história. Depois de sua saída, Pedro passou a atacar a Globo em várias entrevistas. Em 2017, a cúpula do canal decidiu baní-lo de vez de novas produções. Atualmente, Pedro tem 58 anos de idade. Ele é casado com Graziella Moreto e tem três filhas, duas de um relacionamento anterior. Atriz, produtora e escritora, Maria Zilda Betley começou sua carreira em 74, na novela Fogo Sobre Terra. Logo, ela passou a ser constante em várias produções na TV e também no cinema. Na Globo, Maria foi destaque em várias novelas, como Em Hipertensão, Bebê a Bordo, Top Model e Por Amor. Você parece que esqueceu? Palmas para o Sandro, para a Karina, para o Túlio, para o Pé de Meia. Palmas para a Renata. Dispenso. Eu já te disse, cara, eu vou abandonar o grupo. Você não pode fazer isso. Em 2020, Maria Zilda causou polêmica, quando criticou diretamente a Globo, emissora na qual não trabalha desde 2016. Na época, a atriz chegou a falar sobre como a Globo pagava pouco aos artistas com a reprise de novelas. Além disso, ela falou que a Globo não está tomando as devidas precauções contra a Covid-19. Atualmente, Maria Zilda tem 67 anos. Ela já foi casada e tem dois filhos. Em entrevista, ela disse que não pretende mais fazer novelas. Sua última atuação na TV foi em 2019, na série da HBO Pico da Neblina. Hoje em dia, a atriz pode ser vista constantemente fazendo lives no Instagram, onde conversa com vários artistas. Além disso, ela também tem um canal no YouTube. O link eu vou deixar aí embaixo, na descrição. Alexandre Frotto é considerado um dos galãs dos anos 80 e 90. Ele começou a aparecer em várias produções como ator e apresentador. Na Globo, foi presente em várias novelas, como em Sassaricando, Top Model, Perigosas Peruas e Malhação. Foi caro, viu? Mas se está do teu gosto, valeu a pena ter comprado. Ô, Tancinha, agora você não tem mais desculpa. A gente casa e acaba logo com essa agonia. Hoje, Alexandre carrega várias polêmicas em seu nome. Ele está banido da Globo desde os anos 2000, devido a desentendimentos com a direção da emissora e por suas declarações polêmicas. Hoje, Frotto está com 57 anos de idade. Ele é casado e tem dois filhos. Hoje em dia, ele se dedica à carreira política, sendo deputado federal pelo PSDB. Filho do rei da porno chanchada, Davi Cardoso, ele ficou conhecido na TV fazendo comerciais e participando de algumas novelas globais. Davi Cardoso Jr. também fez algumas novelas no SBT. Em 2020, Davi fez uma revelação polêmica, contando o motivo de sua saída da Globo. Segundo Davi, ele saiu da emissora por ter recusado o teste do sofá, prática que era usada, segundo ele, por quase todos os diretores globais. Atualmente, Davi tem 50 anos de idade. Hoje, ele ministra um curso que ajuda a comunicação de advogados. O Instagram dele está aí embaixo na descrição. Carolina Ferraz começou sua carreira como modelo. Em 87, ela estreou na TV, apresentando o programa de domingo na Manchete. Logo, passou a ser presente como atriz em várias produções. Atuou em Pantanal, além de várias novelas na Globo, como Em Pátria Minha, Por Amor, Pecado Capital, Estrela Guia e Belíssima. Em 2017, Carolina foi demitida da Globo, após mais de 25 anos na emissora. No mesmo ano, ela moveu um processo contra o canal por conta de direitos trabalhistas. Pouco tempo depois, em entrevista, Carolina falou que a emissora não a chamaria para novos trabalhos e que não pretende mais atuar em novelas. Atualmente, Carolina tem 53 anos. Ela já foi casada e tem duas filhas. Desde o ano passado, ela apresenta na Record o Domingo Espetacular. Artista carioca Mário Frias começou sua carreira na TV nos anos 90. Desde sua estreia, o ator fez vários trabalhos, e conquistou papéis relevantes em algumas produções, como Em Malhação, Meu Bem Querer e O Beijo do Vampiro. Além da Globo, Mário Frias passou por vários canais, como a Record, o SBT e a RedeTV. Seu ex-empresário, Guilherme Abreu, criticou o artista, pedindo para que ele não chamasse a Globo de Globo Lixo. Hoje, Mário Frias tem 49 anos. Ele é casado e tem dois filhos. Desde junho do ano passado, ele atua como secretário especial da cultura, do atual governo de Jair Bolsonaro. O último trabalho de Mário Frias na TV foi em 2020, apresentando o programa Melhor Viagem na RedeTV. Por último, a gente fala de Marco Pigossi. O ator começou sua carreira na TV em 2004, na minissérie Um Só Coração na Globo. Desde sua estreia, ele fez mais de 15 trabalhos, sendo destaque em várias novelas, como Em Caras e Bocas, Tititi, Gabriela e A Força do Querer. Comigo não tem essas coisas, não, que eu não sou igual aquele abestalhado, aquele Vitor, que você vai ficar botando em teste, não. Comigo é assim. Ou tá namorando, ou não tá. Tu que sabes. Em 2018, Marco não renovou seu contrato com a Globo e assinou com a Netflix. Ele acabou sendo banido da emissora. Segundo o site Notícias da TV, um importante diretor da Globo disse que Marco só voltaria à emissora quando eles quisessem, e que isso não aconteceria tão cedo. Atualmente, Marco tem 32 anos. Ele atuou recentemente na produção Cidade Invisível. Então é isso. Se você tem alguma sugestão de vídeo, comenta aí embaixo. Deixe o seu like, isso é muito importante. E inscreva-se no nosso canal. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às sete da noite. Eu vou indo nessa, e até o nosso próximo vídeo aqui no Alvo na TV. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho